Música Quando o coração já pede e a gente segue E o coração da gente quer seguir em frente Com quem já mostrou Que o nosso povo pode confiar Que o nosso sol sempre vai brilhar Caminhando juntos nós podemos mais Pra seguir com o dom da vida das pessoas Pra frente a lagoas Pra frente a lagoas é com o Rui que eu vou No caminho seguro para frente eu vou Que fez com o Maceió vai fazer por a lagoas É com o Rui que eu vou Eu vou com ele Pra frente a lagoas é com o Rui que eu vou No caminho seguro para frente eu vou Que fez com o Maceió vai fazer por a lagoas É com o Rui que eu vou Pra frente Alagoas é com o Rui que eu vou No caminho seguro para frente eu vou Quem fez por Maceió vai fazer por Alagoas É com o Rui que eu vou